Comissão de Saúde discute municipalização do Hospital Adão Pereira Nunes. Contratação de servidores temporários do Degase é tema de debate na Assembleia. E Plenário aprova o projeto que cria sistema de proteção social dos servidores militares do Estado. O Jornal da Lerge está começando agora. Boa noite. A municipalização do Hospital Adão Pereira Nunes, em Saracuruna, foi questionada pela Comissão de Saúde da Lerge. O grupo se reuniu nesta quinta-feira com representantes do governo, do Ministério Público, da Defensoria Pública e demais autoridades da área da saúde. A presidente da comissão, deputada Marta Rocha, destacou que o governo criou um grupo de trabalho para realizar a municipalização do hospital, mas se reuniu apenas uma vez e sem debater a questão com os municípios e as instâncias do Sistema Único de Saúde. Segundo ela, o hospital é o segundo no ranking do país em captação de órgãos e fundamental na realização de vários tipos de cirurgias. Por isso, mais do que nunca, é preciso levar em consideração o caráter regional e estadual da unidade. Já houve no ano passado uma experiência de municipalização e o que ficou provado pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público foi o desrespeito aos profissionais da saúde, a precariedade das condições de trabalho, a precariedade no atendimento à questão da Covid. Portanto, mais uma vez, a gente insiste que esse hospital, que já passou temporariamente com a Prefeitura de Duque de Caxias e não foi um bom resultado, ele não pode deixar de ser regional e estadual para ser municipal. De acordo com o presidente do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde, o Brasil vive um processo de desfinanciamento do SUS e é preciso urgentemente debater essa questão. Ele destacou que o COSEMES não é contra a municipalização, mas lembrou que o Adão Pereira Nunes é um hospital decisivo no cuidado de traumas no Estado e é fundamental pensar em um financiamento conjunto entre União, Estado e Município para que o atendimento a todos seja mantido. Um processo de passagem de responsabilidade do Estado para o município precisa garantir, não só para os próximos anos, mas num horizonte maior, a garantia do financiamento. Esse hospital é referência estadual, portanto, além de garantir uma sustentabilidade financeira e garantir que não tenha risco para o município de Caxias assumir essa responsabilidade, é fundamental que a gente garanta mecanismos, contrapesos e dispositivos para garantir o acesso a toda a população da Baixada Fluminense e do Estado do Rio de Janeiro aos procedimentos realizados pelo hospital. A Defensoria Pública entende que a municipalização da unidade não deve ocorrer, já que a lei concede essa competência ao Estado. Segundo a Coordenadora de Saúde e Tutela Coletiva da Defensoria, os municípios são os que acabam investindo mais nesses hospitais e, por isso, muitas promessas ficam no papel. Ela também acredita que é preciso pensar no financiamento da unidade antes de qualquer decisão. Por isso, alguns serviços, na percepção da Defensoria, que são mais caros e de referência regional e estadual, devem ser executados pelo Estado. E por quê? Porque, na prática, essas municipalizações acabam dando errado. E porque a própria lei prevê exatamente isso, porque esse é o papel do Estado, coordenar todas as redes de atenção à saúde e selecionar aqueles serviços de alta complexidade que são necessários, indispensáveis, para dar uma boa qualidade de vida para a população e prestar supletivamente aos municípios. Questionado sobre o evento público de municipalização do hospital e sobre uma única reunião realizada pelo grupo de trabalho, o governo informou, através da Casa Civil, que houve um protocolo de intenções, mas que todos os critérios e estudos ainda estão sendo levantados. Uma manifestação de vontades. A partir dessa manifestação de vontades, se buscará todos os elementos técnicos e legais para a sua efetivação. Esse ato foi apenas uma manifestação de vontades, como muitos são celebrados, entre entes, todos os critérios estão sendo levantados, todos os estudos estão sendo acompanhados, e o governo do Estado tem aqui um compromisso com essa casa, com a saúde do Estado do Rio de Janeiro. E não haverá nenhum ato fazendo qualquer contrassenso, como colocado aqui, a Constituição, ou qualquer norma técnica ou legal. De acordo com o secretário estadual de saúde, esses relatórios estão em fase de conclusão, mas nenhuma ação que vai impactar a vida das pessoas será tomada à revelia dos municípios e das instituições de saúde. Ele também informou que a secretaria não foi avisada sobre a municipalização do hospital, mas que já existe uma postura favorável para isso. Realmente não houve conhecimento prévio em parte da Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde entende que qualquer processo de municipalização, e a gente, como o Rodrigo colocou, eu entendo que a municipalização de alguns serviços de saúde é fundamental. A prefeitura está mais perto da população. A prefeitura entende melhor os problemas da população. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que os instrumentos de saúde de média e baixa complexidade, e os instrumentos de saúde, principalmente de portas de urgência e emergência de menor complexidade, eles podem e devem estar sob gestão da Secretaria de Saúde. A deputada Marta Rocha cobrou o compartilhamento desses estudos por parte da Secretaria de Saúde e assegurou que, apesar de o governo não confirmar, houve sim uma decisão concreta de municipalização e que a comissão vai seguir atenta aos desdobramentos desse processo. A audiência de hoje estabeleceu algumas diretrizes. Primeiro, requisitou à Secretaria de Saúde que tão logo esse estudo esteja terminado, que imediatamente essa casa legislativa seja comunicada, ainda que em recesso, para que nós possamos fazer uma reunião de trabalho com a Secretaria de Saúde, com a participação do Ministério Público, da Defensoria Pública e do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde. Nós não admitiremos a municipalização sem acontecer um estudo que credencie esta decisão, porque as informações que nós temos disponíveis nos mostram que esta decisão não é a melhor decisão para o povo do Estado do Rio de Janeiro. A Comissão de Servidores Públicos da Alerj discutiu a contratação temporária dos aprovados no concurso do Degaze, realizado em 2011. A audiência pública também debateu o atraso das progressões salariais da categoria. Os deputados Rodrigo Amorim e Luiz Martins conduziram a sessão com a presença do diretor-geral do Degaze, Victor Pombel, sindicalistas, servidores e prestadores do concurso. Hoje, o Degaze, que cuida da ressocialização de menores infratores, tem 1.958 funcionários. E segundo o sindicato, o departamento precisa de mais 700 trabalhadores imediatamente. A reunião foi rápida, pouco mais de uma hora, e com boas notícias. Os aprovados temporários de 2011 devem ser chamados agora em dezembro. Serão 653 concursados que esperam há mais de 10 anos por esse dia. E as outras reivindicações também serão atendidas. Inclusive, com a possibilidade de um novo concurso público. A partir de terça-feira, nós vamos ver que realmente quantas pessoas têm sobrando nessa convocação de 2011 com o curso válido. E a posteriori, a gente verificar e ter esse chamamento, vai ter um cadastro temporário junto com o convênio da Seduc, da Degas e com a UERJ, para cobrir essa falta que existia de mão de obra. Então, acho que a audiência pública foi esclarecedora, não só para o sindicato do Degas, dos servidores do Degas, mas principalmente dos concursados de 2011. A contratação temporária são psicólogos, são pedagogos, são auxiliares socioeducativos, fonoaudiólogo, tudo inerente à atividade socioeducativa. A outra questão das progressões salariais atrasadas, né, criou um grande embrólio. Desde 2019, isso não é pago. O processo foi feito com linha de corte até o final de 2020. Só que demorou tanto para publicar que agora já acumulou o pessoal de 2021. Então, a comissão vai pedir que pague logo a nível de zerar isso aí para a gente poder zerar 2022 sem nenhum débito com os servidores do Degas a nível de progressão. O presidente da UERJ, deputado André Siciliano, participou de um encontro com o governador Cláudio Castro, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, empresários e lideranças de todos os poderes do Estado que fizeram um balanço deste ano e apresentaram perspectivas para o desenvolvimento das indústrias. Na abertura do encontro que aconteceu nesta quinta-feira na sede da Firjan, o presidente da federação elogiou o trabalho da Alerj, que, segundo ele, vem contribuindo para o desenvolvimento de diversos setores do Estado e destacou a criação do Fundo Soberano como marco da modernidade e preocupação com o futuro. Tal iniciativa, já devidamente aprovada, constitui no marco de modernidade, de correta preocupação com as próximas gerações. Na linha de que fizeram alguns países sérios, batejados pela sorte de ter uma fonte de riqueza como o petróleo, ao passo que outros países não souberam pensar no futuro. André Siciliano, presidente da Alerj, falou sobre as mudanças na concessão do Santos Dumont para evitar o esvaziamento do Galeão e demonstrou preocupação com o aumento do gás encanado. O Estado vive, como eu disse, uma janela de oportunidade. O Estado precisa pensar além dos royalties e participação especiais. Então, o Fundo Soberano é fundamental. Mas o que temos de novo aqui hoje é o encontro dos poderes judiciário, executivo, legislativo com a indústria, com a Firjan. Isso é fundamental para que a gente possa ter uma unidade na defesa do Estado do Rio de Janeiro. Eu falei também em relação a algumas batalhas que teremos nos próximos dias, nem meses, dias, que é a questão do preço da molécula do gás na virada do 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro de 2022 e também a questão do aeroporto Galeão e Santos Dumont. Então, são duas batalhas que o Estado precisa estar unido, todos os atores, a sociedade organizada, para que a gente possa fazer o lobby do bem. Nada mais é que defender o direito do Estado do Rio de Janeiro. O presidente da Câmara Municipal do Rio, Carlo Caiado, apresentou um balanço de 2021 e destacou projetos complexos que envolvem o regime de recuperação fiscal e também o projeto Reviver Centro, que resgata o centro do Rio. Nós aprovamos o Reviver Centro, um projeto que resgata o nosso pulmão da nossa cidade, que é o centro da cidade, esse pulmão cultural, econômico, social. Aprovamos também um projeto importante, reconvenção de imóveis tombados e preservados, que dá a possibilidade desde Santa Cruz até que o centro da cidade, os imóveis serem transformados e serem utilizados, dando vida aos bairros, sem deixar de preservar o patrimônio. Aprovamos medidas muito delicadas e discussões complexas, que foi a reforma tributária, que tem um desafio grande na questão do ISS, aprovamos também o regime fiscal. O presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro ressaltou a produtividade do tribunal e disse que 60% dos projetos têm gratuidade de justiça. A gente precisa estar sempre perto da sociedade, dos mais desfavorecidos. O tribunal conta com 60% dos seus processos em gratuidade de justiça. Ou seja, apenas 40% são pessoas que aportam recursos nas custas processuais da taxa judiciária que servirão para manter o poder judiciário. A gente tem essa necessidade de garantir para os próximos anos uma boa prestação judicial constitucional e para isso a gente precisa de recursos. Por isso que eu fiz referência à nossa lei de custos recentemente aprovada por conta da sensibilidade do presidente André Siciliano, do governador Cláudio Castro, que nos garantirá para frente uma boa prestação judicial. O governador Cláudio Castro falou sobre a importância da união entre os poderes. Primeiramente, isso vem coroar o que a gente tem feito ao longo desse ano. Em todos os discursos, tanto os meus, quanto o do presidente André Siciliano, quanto o do presidente Henrique Figueira, a gente tem falado quanto essa união, esse processo de pacificação do Rio de Janeiro tem sido importante para essa retomada econômica. E hoje, acho que a Fijan, oferecendo esse almoço para nós, entende que essa união tem sido realmente preponderante para a vida da indústria. Então é fundamental que a gente faça e muito importante quando a cadeia produtiva entende que o que a gente está fazendo é para melhorar a vida deles, que esse é o grande fundamento do servidor público. E esta semana, o ônibus da Comissão de Defesa do Consumidor da Alerj vai estar em Bangu. O veículo vai ficar estacionado na Praça da Fé. O atendimento gratuito acontece na sexta das nove da manhã às cinco da tarde e no sábado das nove da manhã às três da tarde. O plenário aprovou nesta quinta a mensagem do governo que cria o sistema de proteção social dos militares do Estado. O programa é um conjunto integrado de direitos, serviços e ações de remuneração, pensão, saúde e assistência para policiais e bombeiros militares. Veja como foram as votações. Na primeira sessão desta quinta-feira, os parlamentares aprovaram a prorrogação do programa Super RJ até dezembro de 2022. A lei original apresentada pelo presidente da Casa, deputado André Siciliano, teria validade até dezembro de 2021. O programa garante o repasse de R$ 200 para famílias em situação de vulnerabilidade social e linha de crédito de até R$ 50 mil para microempreendedores e autônomos. Também aprovado o decreto legislativo do deputado André Siciliano, que cancela a licença prévia concedida pelo INEA para ampliação das pistas de pouso e decolagem do aeroporto Santos Dumont. O projeto prevê a instalação de estacas que serão fixadas sobre a Baía de Guanabara. Esse tipo de construção é proibida tanto pela Constituição Federal quanto pela Lei 1.700 de 1990. O objetivo do decreto é evitar o esvaziamento do aeroporto do Galeão na Ilha do Governador, que vem perdendo voos para a unidade do centro da capital. O Galeão é um hub, é aquele aeroporto que faz as conexões, que chega, por exemplo, um voo internacional e dali o passageiro vai para todos os outros estados do Brasil. Do jeito que está sendo conduzido a concessão do Santos Dumont, essa concessão quebra o Galeão. Por que que quebra? Porque inviabiliza as conexões regionais, inviabilizando as conexões regionais você não tem um voo internacional. Se você não tiver um voo internacional, você não tem, por exemplo, para o estado do Rio de Janeiro, 95% das mercadorias que chegam e saem, saem nas barrigas das aeronaves. Então, a importação e exportação do Rio de Janeiro se dá pela barriga das aeronaves que chegam no Galeão. E você não tem capacidade para receber essas aeronaves no Santos Dumont. mas o que está se buscando fazer é viabilizar a concessão do Santos Dumont destinando mais de dois terços dos voos do Galeão para o Santos Dumont como vem ocorrendo ao longo do ano de 2021. O Rio pode ganhar um programa para acolhimento humanitário e afetivo de bebês recém-nascidos, órfãos ou que tenham sido privados da companhia materna durante a hospitalização. O programa Hora do Colinho propõe que as equipes multiprofissionais dos hospitais sejam treinadas para oferecer o colo terapêutico a fim de diminuir o estresse e as possíveis sensações de dor dos bebês. A proposta das deputadas enfermeira Rejane e Tia Ju segue para análise do governador. E o município de São Gonçalo pode ganhar um centro paralímpico estadual. O projeto quer garantir para pessoas com deficiência e para os atletas paralímpicos um espaço adequado e acessível para a prática esportiva. O projeto do deputado Ronaldo Anquieta foi aprovado e segue agora para a sanção ao veto do governador. Na primeira sessão extraordinária do dia os deputados continuaram a discussão do projeto do Poder Executivo que cria o sistema de proteção social dos militares do Estado. O programa é um conjunto integrado de direitos, serviços e ações de remuneração, pensão, saúde e assistência para policiais e bombeiros militares. O Rio Previdência será responsável pelas atividades de arrecadação das contribuições, de compensações, administração e pagamento das retribuições do sistema. Os militares do Estado ativos e inativos e pensionistas militares devem contribuir obrigatoriamente para o sistema. No texto final foram incluídas emendas dos parlamentares que garantiram por exemplo o aumento na gratificação de regime especial de trabalho dos policiais e bombeiros militares. Ficou definido que aspirantes ao oficial, subtenentes, sargentos, cabos e soldados passam de 122,5% para 150% de gratificação. O pagamento vai ser feito de forma escalonada a partir de janeiro do ano que vem. O projeto aprovado segue agora para a sanção ao veto do governador. Vi uma manifestação quase que unânime do parlamento em relação à majoração da porcentagem da Grete que é uma gratificação específica que de fato hoje há uma diferença. Os praças 122,5% os oficiais intermediários 150% e os oficiais superiores 192,5%. A necessidade da equiparação ela é premente mas impossível por conta primeiro do enorme impacto financeiro e por conta de uma possibilidade real do Rio de Janeiro sair e sequer entrar no regime de recuperação fiscal. Mas nessa demanda o parlamento discutiu eu mesmo fiz o encaminhamento da impossibilidade de fazer qualquer majoração mas o acordo foi encaminhado o presidente fez esse encaminhamento o parlamento entendeu assim chegamos a um meio termo de 122 os praças foram a 150 como os oficiais intermediários dividido em duas parcelas 15% ou seja 50% desse aumento nesse próximo ano e depois no outro ano chegando saindo de 122 a 150 em dois anos. o Rio pode ter um programa para recuperar créditos tributários de IPVA proposta dos deputados Márcio Pacheco Luiz Paulo e da deputada Lucinha segue para análise do governador já teve aqui um refis que é um parcelamento da dívida com redução de juros e mores para o ICMS mas o IPVA não foi abrangido agora tem um número de devedores muito grande de IPVA então a gente quer permitir que esse IPVA seja parcelado e na medida que paga de uma vez parcela XYZ vai tendo os descontos correspondentes nas multas e nos juros Na segunda sessão extraordinária foi votado o projeto do deputado Márcio Gualberto e outros 12 parlamentares que autoriza o governo do estado a reajustar o valor da alimentação e do transporte dos agentes da polícia militar do DGASE polícia penal e corpo de bombeiros O texto segue para análise do governador Já havia um projeto que beneficiava os policiais civis eu sou coautor mas ficou faltando outros agentes da área de segurança pública então eu fiz esse projeto para contemplá-los com auxílio transporte e alimentação para que eles não fiquem fora disso Valores que existem hoje para o auxílio transporte e para o auxílio alimentação precisam ser atualizados em muito porque eles já não conseguem suportar o dia a dia dos preços cobrados para que o policial possa se alimentar para que ele possa se deslocar até o seu local de trabalho Também é analisado o projeto que cria no estado o programa Direção Sem Drogas O projeto prevê a realização de testes de imunoensaio que detecta pela saliva se o condutor do veículo usou substâncias proibidas antes de assumir a direção O programa tem como funções fiscalizar, educar e poderá ter o papel semelhante ao da lei seca levando o condutor do veículo flagrado por ter utilizado drogas a ser multado e preso A Secretaria de Segurança do Estado o DETRAN e outros órgãos ficarão responsáveis pelo desenvolvimento do programa O projeto do deputado Luiz Martins foi aprovado e segue para análise do governador Os parlamentares analisaram o projeto que garante a realocação de funcionários da Companhia Estadual de Águas e Esgotos após o fim do processo de concessão De acordo com a proposta do deputado Gustavo Smith esses servidores poderão optar pelo programa de demissão voluntária ou serem transferidos para a gestão da Secretaria Estadual de Planejamento A previsão é que após o programa de demissão o número de trabalhadores fique entre 2.500 e 3.000 Na modelagem do BNDES a nova companhia vai necessitar de aproximadamente 1.500 funcionários os restantes podem ser reaproveitados em outros setores do governo do estado A proposta segue agora para análise do governador Salvo de fato quase 3.000 empregos dos cedaianos que merecem ter esse respeito num momento complicado da economia com a retomada do estado do Rio de Janeiro à volta dos empregos eu acho que é um momento muito delicado então dá uma garantia para um trabalhador que deu a sua vida para uma empresa que tem muito orgulho que fez na medida do possível um serviço de excelência um serviço de qualidade para toda a população do estado nada mais justo que essa casa estar agraciando eles com esse projeto de lei importante que salva todos esses empregos em todas as repartições públicas do estado Na quarta sessão extraordinária os parlamentares aprovaram a inclusão de pescados na lei que concedeu benefícios fiscais para o setor de carnes A proposta do deputado Rosenberg Reis exclui apenas pescados enlatados ou cozidos O Rio perdeu muito para o estado de Santa Catarina muitas empresas foram para lá hoje com esse projeto que foi aprovado aqui na Assembleia Legislativa por todos que vai a sanção do governador outras empresas virão para o estado do Rio de Janeiro porque o espírito o espírito santo não Santa Catarina não tem o consumo que tem o estado do Rio de Janeiro então vai ser muito importante novas empresas mais empregos e mais renda para a população do estado do Rio de Janeiro também aprovado o repasse de 10 milhões de reais do fundo especial da Alerje para o consórcio público de desenvolvimento do norte e noroeste fluminense esse consórcio abrange nove municípios do estado os recursos serão utilizados para desenvolver o trecho turístico batizado de rota caminhos do açúcar que apresenta a história e todo o ciclo econômico açucareiro das regiões norte e noroeste fluminense e na quinta sessão extraordinária do dia os deputados analisaram a proposta que autoriza o estado a alterar o contrato de concessão de serviços públicos de distribuição de gás canalizado para que a tarifa limite seja atualizada com base no IPCA o projeto do deputado Brasão foi aprovado e segue para a análise do governador aprovado o projeto de resolução que cria na Alerje o comitê de prevenção de homicídios na adolescência a proposta do presidente da casa deputado André Siciliano tem o objetivo de reunir dados e informações sobre este tipo de crime para ajudar na elaboração de políticas públicas que possam frear a morte de jovens entre 12 e 18 anos o comitê será composto por representantes de comissões da Alerje de institutos e secretarias do estado além da polícia militar civil e tribunal de justiça do rio na sétima sessão extraordinária foi aprovado o repasse de 30 milhões de reais do fundo especial da Alerje para a Universidade Estadual do Norte Fluminense a UENF os recursos serão utilizados em três projetos na recuperação do solar dos jesuítas em Campos dos Goitacazes na criação de um museu de divulgação científica e de uma escola de extensão no local onde fica a casa-sede da fazenda Campos Novos em Cabo Frio O projeto segue agora para a sanção ao veto do governador Também foi discutida a proposta de criação do fundo pró-esporte para incentivar projetos esportivos no estado O fundo será composto de recursos estaduais e também de doações Empresas que contribuírem poderão ter desconto no ICMS O projeto do deputado Rodrigo Amorim foi aprovado e segue para a análise do governador Considero que o esporte é uma importante ferramenta de inclusão e esse fundo acaba se tornando uma ferramenta para a otimização das políticas de esporte no Rio de Janeiro O fundo será constituído com repassos fundo a fundo e também com recursos da iniciativa privada Ele prevê ali o incentivo aos esportes olímpicos paralímpicos e ao esporte amador o esporte de base O Rio de Janeiro tem uma vocação natural a cidade e o estado olímpico Nós cedimos a Olimpíada e a Copa do Mundo muito recentemente e por natureza o Rio de Janeiro já tem essa vocação do esporte que aliado a uma boa política pública que vem sendo desenvolvida é mais uma ferramenta importante e me orgulha muito fazer parte dessa história ao lado do meu amigo deputado Bebeto E foi aprovada a proposta do deputado André Correia que destina 2% da renda líquida de jogos de futebol disputados em estádios no estado do Rio para a FUGAP a Fundação de Garantia dos Atletas Profissionais Na oitava sessão extraordinária foi discutido o projeto do deputado André Siciliano que cria o Programa Estadual de Capacidade Energética O objetivo é garantir o aumento da produtividade em municípios industriais A proposta prevê o uso do Fundo Orçamentário Temporário para investimentos em projetos que ampliem a rede de transmissão de energia Os projetos serão geridos pela CODIN Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado Aprovada a proposta do deputado Flávio Serafini que inclui centros de convivência e hospitais gerais na política de participação do Estado da rede de atenção psicossocial A gente quer que a população que passa por sofrimento mental que muitas vezes perde o trabalho não consegue estudar que ela tenha o maior tipo de atenção e estímulo para que construa sua autonomia e recobre uma vida de direito à cidade de direito ao lazer de direito ao trabalho Com esse projeto a gente inclui os centros de convivência na política de cofinanciamento para que o Estado possa repassar recursos para que os municípios também abram centros de convivência e com isso a gente tem espaços onde o usuário da saúde mental tem acesso ao lazer tem acesso à cultura tem acesso ao trabalho com estímulo a cooperativas a iniciativas que são fundamentais para que essa pessoa em sofrimento psíquico recobre a sua autonomia e retome uma vida incluída na sociedade Foi aprovada a mensagem do governo prorrogando até 30 de junho de 2022 o estado de calamidade pública no âmbito da administração financeira estadual De acordo com o governo o estado ainda sofre impactos da crise financeira e a prorrogação vai ajudar a assegurar serviços públicos essenciais Qual é a necessidade dessa prorrogação? O estado do Rio de Janeiro apesar de apresentar um superávit com o estado de calamidade ele consegue por eliminar ou até mesmo por uma necessidade do regime de recuperação fiscal não rolar o serviço da dívida então a dívida que o Rio de Janeiro tem com o governo federal ela está suspensa então a aprovação da calamidade faz com que essa dívida não aumente até a entrada do regime de recuperação e até a gente conseguir colocar o pagamento em dia Aprovado o projeto do deputado Márcio Pacheco que internaliza no estado dois convênios do CONFAES que prorrogam até 30 de abril de 2024 a concessão de benefícios fiscais para diversos setores do estado Alguns convênios precisavam ser internalizados para dar continuidade a alguns benefícios e algumas ações importantes que o empresariado e as indústrias ainda tem no estado do Rio de Janeiro Como os convênios acabam agora em março se a gente não tivesse a renovação e não tivesse essa internalização essa cobertura podia causar um impacto muito grande inclusive o afastamento de algumas indústrias Aprovado o projeto do deputado Ronaldo Anquieta que solicita ao governo a criação de um programa de infraestrutura do esporte A ideia é orientar a implantação e a manutenção de espaços esportivos A Secretaria de Infraestrutura e Obras do Estado será a responsável pelo programa E servidores da Secretaria Estadual vão receber o abono Fundeb em caráter excepcional relativo ao ano de 2021 O pagamento vai ser realizado com recursos do Fundeb o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação O projeto enviado pelo governo determina que os professores com carga horária de 16 horas vão receber R$ 2.900 Já os de 40 horas serão contemplados com R$ 6.600 O texto aprovado retorna ao Poder Executivo para ser sancionado Outra mensagem do governo permite que inscritos na dívida ativa utilizem como pagamento créditos líquidos e certos como os precatórios por exemplo O texto foi aprovado pelo plenário Proposta do deputado André Siciliano isenta do recolhimento de ICMS as fábricas de tijolos e telhas cerâmicas do Estado do Rio igualando a norma do Estado de Minas Gerais O texto também prevê redução do imposto para os produtores de tubos e manilhas de concreto como já é praticado no Estado do Espírito Santo A última sessão plenária do ano foi encerrada com a leitura do relatório anual de atividades da Alerja O presidente da Casa deputado André Siciliano falou dos desafios enfrentados durante a pandemia da Covid-19 Ele também comentou sobre a nova sede da Assembleia que reúne todos os setores em um único prédio A Casa aprovou propostas importantes para atender a população fluminense como o programa Super RJ Na área econômica foram aprovados projetos que reduziram alíquotas de ICMS em diversos setores Para estimular investimentos nas áreas de ciência tecnologia e inovação foi criado o Fundo Soberano do Estado que receberá recursos dos royalties e participações especiais Ao todo foram apresentados 1.700 projetos de lei 16 propostas de emenda à Constituição do Estado e 23 projetos de lei complementar O Jornal da Lerge fica por aqui Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais TV Lerge e o Canal do Povo Uma boa noite para você e até amanhã Música 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 Legenda Adriana Zanotto